Pessoal, uma dica Volkswagen Constellation, ela é uma dica que talvez é muito óbvia, mas é simples pessoal, vamos lá. Acusa a falha correlação pedal de acelerador e freio, tá? Por que que acusa essa falha? Acusa essa falha pessoal, porque o módulo está entendendo que está pressionado o pedal de freio e acelerador ao mesmo tempo, então quando acontecer isso, você tem um problema no pedal de acelerador, que ele reconhece que ainda está acelerado o carro, a hora que você tirou o pé, ou o pedal de freio, que ele reconhece que está pisando no freio e acelerando ao mesmo tempo, então verifica através do raster, nas leituras ali, vê se o interruptor, que é muito problemático o interruptor, claro, o pedal também pode ser o problema, mas dá uma olhada no interruptor que é fácil de você ver, vai em leituras no raster e pisa no freio, ativado, desativado o freio, então quando aparecer essa falha, você tem problema ou no pedal de acelerador ou no pedal de freio, correlação freio-acelerador, beleza pessoal, uma dica para você da linha Constellation.